Boa noite a todos os amigos ouvintes do vlog do Conde Lupe Pernueva, desde já eu agradeço as inúmeras doações que recebo e continue me ajudando nesta empreitada para a gravação de novos conteúdos e inscreva-se neste canal, divulgue o meu canal, enfim, faça o meu canal crescer para que ele seja profissionalizado e se você realmente valoriza as informações que são transmitidas aqui, desde já eu agradeço o meu canal. Eu agradeço pelo público que você me dá. Recentemente eu me deparo com mais um vídeo do Sr. Antônio Miranda, mais conhecido como Teologia Invertida, mas poderia ser também a História da Terra Plana, porque a conclusão que eu chego dos vídeos dele é que existe tudo menos metodologia histórica. Como nós podemos concluir com isso? Eis que agora ele nos depara com essa baboseira do chamado Jesus Cristo Romano, que na verdade Jesus Cristo foi um personagem criado pelo Império Romano para subjugar os judeus, para colocar os judeus numa situação de divisão, de desconforto, etc. E analisando não somente esse tipo de informação deste indivíduo, como também do material que ele apresenta neste vídeo, eu diria que se ele fosse um acadêmico de História, se ele fizesse mestrado e doutorado, ele seria exonerado, ele seria desligado, porque a sua explanação é visivelmente fraudulenta. E não somente fraudulenta, não chega nem ser frágil, porque para que uma tese seja frágil, pelo menos ainda existe uma argumentação minimamente razoável. Mas nem isso nós conseguimos encontrar num vídeo de 26 minutos, porque ele tem uma tese. A tese é provar um Jesus Cristo Romano. Para que você prove um Jesus Cristo Romano, então você tem que apresentar dados, documentações, dentre outras coisas, e digamos que a sua argumentação é ter uma linha que tenha pelo menos base numa historicidade. Mas ele é incapaz de apresentar isso. Eu diria, Sr. Antônio Miranda, se o senhor fosse acadêmico de História, se o senhor fosse, sei lá, um mestrando ou um doutorando, mas eu poderia até rebaixá-lo um pouco mais, colocá-lo numa situação de mero acadêmico de História. Se você apresentasse um trabalho desse, com as evidências, se é que podemos dizer, porque na verdade não são evidências, são faltas de evidências, porque você parte de meras conjecturas, mas você não consegue nem mesmo afirmar uma conexão sobre o que você fala, eu digo, você seria exonerado, você seria banido do mundo acadêmico. Como um notório charlatão. Então, meus amigos, eu gostaria de tecer esses comentários, já que algumas pessoas evidentemente querem a minha opinião, e eu vou apresentá-las aqui e mostrar por que você não tem que acreditar nesse sujeito. E eu não me refiro somente aos cristãos, porque tem muitos cristãos que ficam balançados pelo Antônio Miranda. Sabe o que isso significa, meu irmão? É o seguinte, é que você precisa conhecer a história da sua religião. Você precisa conhecer a história da igreja. É evidente que nós temos hoje um bombardeio de pilantras, de charlatães, de vigaristas, que fazem uma política de demonização ideológica da igreja católica. Mas você tem que procurar certos materiais idôneos e buscar o que a igreja pensa, como ela procedeu durante a história, e existem muitos materiais bons na internet. É saber delinear, saber discernir. E isso fica para o cristão, e mesmo para os ateus. Os ateus que estão me assistindo agora, pelo menos, se você não acredita na fé cristã, se você não vê nenhum sentido na fé cristã, nem por isso isso dá o direito de alguém colaborar com a fraude e com a desinformação. Não, se alguém quer ser ateu, que o seja de uma forma honesta, de uma forma transparente, não através de palhaçadas como essa, como nós vamos agora observar. Eu tenho certeza que você sempre pensou que Jesus fosse um semideus, filho de Yavá, como uma humana, ao melhor estilo Zeus. Bom, a comparação aqui já é estapafúrdia, porque primeiro, os deuses gregos tinham relações sexuais com pessoas mortais. Já no caso da Virgem Maria, nós percebemos o milagre de uma mulher que não teve contato nenhum, contato sexual algum. Simplesmente, Deus se fez carne no corpo de uma mulher. E observem que os deuses gregos geram filhos que são distintos deles. Então, não há nenhuma equiparação factível entre concepção da Virgem, que foi uma concepção milagrosa e virginal, e que não teve nem mesmo contato, uma relação sexual, com os deuses pagãos, que eram deuses luxuriosos, que, inclusive, reproduziam filhos que são com poderes extraordinários, etc., mas nem mesmo seriam equiparáveis à concepção cristã de Deus, à concepção, inclusive, da trindade, etc. Não existe nenhum paralelo que podemos nos aproximar disso, desse tipo de equiparação. Mas vocês perceberão que esse sujeito é cheio de falsas analogias, cheio de argumentos capciosos, o que revela a sua desonestidade, a sua falta de escrúpulo, e até mesmo nós podemos questionar sobre a incolumidade do seu caráter. Vamos lá. E que, mais recentemente, você começou a ouvir falar de um tal de Jesus estoico, que teria sido um judeu, analfabeto, falante de aramaico, que teria sido um revolucionário anti-império romano. Eu nunca ouvi falar disso. Pelo contrário. Nós observamos que Jesus Cristo não estava necessariamente preocupado com as questões meramente temporais da política imperial romana ou da política judaica. Ele veio para trazer uma mensagem muito mais abrangente do que isso. Tão abrangente que, até hoje, nós guardamos a fé cristã. Vamos analisar duas coisas pelas quais esse sujeito fala uma besteira tamanha. Primeiro, Jesus Cristo não era analfabeto. Eu poderia citar aqui Lucas, capítulo 4, versículo 16. Que fala de Jesus Cristo lendo nas sinagogas. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo seu costume, na sinagoga e levantou-se para ler. E foi lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito. Observem que a comunidade judaica, em geral, é um povo que valoriza muito a escrita. Na época de Jesus Cristo, muitos judeus, de fato, sabiam ler. Embora, claro, a grande maioria nem era escriba e nem era, evidentemente, estudiosa da lei judaica. Pelo contrário, grande parte dessas pessoas guardavam uma memorização de tradição oral que era debatida nas sinagogas. Ou então, mesmo no próprio templo, nós temos uma cena em que Jesus Cristo está debatendo no templo com os doutores da lei hebraica. Então, se existe alguma coisa que Jesus Cristo não foi, é um judeu analfabeto. E, por outro lado, Jesus Cristo também não foi um revolucionário no sentido mundano, como ele está colocando. Pelo contrário, a mensagem cristã é muito mais abrangente do que a temporalidade do domínio romano, como também da situação política judaica. Porque a mensagem cristã é uma mensagem transcendente. É uma mensagem de salvação da humanidade. Então, Jesus Cristo não estava fundamentalmente preocupado com uma situação contingencial que era o domínio do império romano sobre a Palestina. Ele estava preocupado em cumprir as promessas da Israel antiga e comprovar a sua própria messianidade, como também transmitir a mensagem do evangelho. Basicamente isso. Ou seja, esse sujeito fala besteira sobre besteira e quer dar uma de teologia reversa, mas não sabe nem ler a Bíblia direito. Mas vamos lá. Bom, tudo isso nós já desmistificamos nos outros vídeos dessa série. Grande merda. Você só fala besteira, Toripinando. Eu digo mais do que isso. Você é simplesmente um arrevista sensacionalista que pega conteúdo de quinta categoria e engana o seu público. Basicamente isso. E você quer provar uma ideia baseada em que? Em falsas analogias, em falsas contextualizações, como de fato vamos mostrar aqui. E nesse aqui, eu quero te provar que o personagem Jesus é, na verdade, uma arma de guerra. E uma arma de guerra não dos judeus, mas sim dos próprios romanos. Realmente, cara, se você apresentasse isso numa academia, você seria chutado na bunda e talvez o chute doeria em você até o dia do Jesus final. Porque a sua proposta é puro charlatanismo. Ou melhor, terraplanismo histórico. Mas o que não é terraplanismo histórico, muitas vezes, na internet. Porque, na verdade, a gente tem que perceber que o Antônio Miranda criou uma mercadoria. A mercadeira dele se chama Ateísmo Anticristianismo. Então, para falar mal do cristianismo, é preciso você criar inúmeros factóides sensacionalistas. E essa história do Jesus Cristo, o Romano, não deixa de ser algo sensacionalista, que causa um certo impacto, que chama as pessoas e, claro, dá monetização a esse otário. Então, basicamente isso. Ele não tem nenhum critério. E você vai perceber aqui que a falta de critério é completa de respeito à questão de análise histórica. É uma coisa que dá vergonha. Sinceramente, se esse sujeito tivesse vergonha na cara, ele tiraria o vídeo do ar. Mas ele não vai fazer isso, porque, é claro, dá monetização. E vejam que ele grava vídeos e mais vídeos e mais vídeos de uma forma compulsiva. E, até mesmo, o teor do seu conteúdo se torna até repetitivo. Porque sempre se centra na tentativa de atacar a fé cristã. Não é somente Deus, mas é a fé cristã. A fé cristã é objeto de ódio e objeto de sensacionalismo, como também o material calunioso pelo qual ele divulga. Vamos lá. Quer conferir tudo isso? Então fique comigo até o final. Vamos conferir o besterol. Pra você que não me conhece, meu nome é Antônio Miranda. Eu sou um especialista em teologia reversa. Ou seja, teologia reversa e nada e bosta é tudo a mesma coisa. Porque não existe nada acadêmico chamado teologia reversa. Simplesmente ele inventou uma mercadoriazinha vagabunda também. E existe uma plateia ávida em ideias idiotas. Basicamente isso. Porque uma coisa é o teólogo. E quando nós analisamos o teólogo, evidentemente, o teólogo busca uma erudição em um estudo não somente histórico, também tem um estudo crítico da Sagrada Escritura, também tem o estudo da compreensão da fé cristã, e também uma compreensão filosófica da fé cristã. E aí o cara inventa uma credencial que só existe na cabeça dele. Basicamente isso. Vamos, besteira, besteira, besteira. E eu já quero que você abra sua Bíblia em Marcos capítulo 6, versículo 40, onde você vai ver o seguinte. E assentaram-se repartidos de cem em cem, e de cinquenta em cinquenta. E tomando eles cinco pães e os dois peixes, levantou os olhos ao céu, abençoou e partiu os pães, e deu-os aos seus discípulos para que os pusessem diante deles. E repartiu os dois peixes por todos. E todos comeram, e ficaram fartos. E levantaram doze alcofas cheias de pedaços de pão e de peixe. E os que comeram os pães eram quase cinco mil homens. Bom, talvez o detalhe que você não tenha percebido é que são cinco mil homens, e não cinco mil mulheres, crianças, idosos em geral. E eles estão divididos de cem em cem, e de cinquenta em cinquenta. Introduzindo um pouco de contexto histórico, cinco mil era o número de soldados pertencentes a uma legião romana, que era dividida exatamente de cem em cem, e de cinquenta em cinquenta. Primeira Clemente, 37, do 1 ao 3. Nem todos são comandantes, nem chefes de mil, nem chefes de cem, nem chefes de cinquenta, e assim por diante. Olha, eu queria entender qual é a correlação entre os cinco mil e a legião romana, porque pra mim ficou uma coisa muito vaga. Aliás, é uma analogia tão porca, tão estúpida, como aquela daqueles teóricos da conspiração que pegam o Apocalipse, e começo a querer adaptar conjecturas terrenas, temporais, dizendo, oh, nós estamos no final dos tempos. Vejamos, se eu falasse aqui que haveria cinco mil pessoas no sopão do Natal, alguém poderia dizer que eu estaria alimentando uma legião romana? Porque existem cinco mil pessoas que estão na fila do sopão, e eu colocando essa fila, etc. E vamos analisar também os textos que são citados, no caso, a multiplicação dos peixes. Nós temos que lembrar que existem duas multiplicações dos peixes. Existem em Marcos e em Mateus. E nós temos que relembrar que Marcos foi o primeiro texto escrito dos evangelhos. É o texto mais primitivo dos evangelhos. E, portanto, ele também padece de certas limitações dentro de certas descrições que, por exemplo, são mais detalhadas em Mateus. Vamos lá. Ele citou, basicamente, a primeira multiplicação dos peixes. Vejamos aqui o trecho de Marcos, capítulo sexto, e vou começar aqui no versículo 34, para observar que, primeiro, não há nenhum soldado romano ali, e, na verdade, Jesus Cristo está se direcionando a judeus. E isso porque ele coloca aqui, chega a ser até engraçado quando ele diz que existem cinco mil pessoas, e, na verdade, se está falando que existem quase cinco mil pessoas. Quer dizer, não é necessariamente cinco mil. E aqui a gente tem que entender que a Bíblia não está querendo ser precisa. Ela só está dando uma estimativa. Ninguém contou cinco mil pessoas ali. Simplesmente deram uma estimativa da multidão que seguia Cristo por causa da sua pregação. Então, não há nada a ver com relação aos soldados romanos. E isso porque nós vamos fazer uma comparação com o texto de Mateus, que também fala a mesma descrição, e, ao contrário do que ele diz, acrescenta mulheres e crianças. Vejamos. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão, e teve compaixão deles, porque, como eram ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. E como o dia fosse já muito adiantado, os seus discípulos se aproximaram dele e disseram, O lugar é deserto, e o dia já está muito adiantado. Despede-os, para que vão os lugares e aldeias circunvizinhas, e comprem pão para si, porque não têm o que comer. Ele, porém, respondendo, lhes disse, Dá-lhes vós de comer. E eles disseram-lhe, Iremos nós, e compraremos duzentos dinheiros de pão para lhes darmos de comer? E ele disse-lhes, Quantos pães tendes, e de ver? E sabendo, eles disseram, Cinco pães e dois peixes. E ordenou-lhes que fizesse assentar a todos em ranchos sobre a erva verde. E assentaram-se repartidos de cem em cem, e de cinquenta em cinquenta. E tomando-lhes cinco pães e os dois peixes, levantou os olhos ao céu, abençoou e partiu os pães, e deu-os aos seus discípulos para que os pusessem diante deles. E repartiu os dois peixes por todos, e todos comeram e ficaram fartos. E levantaram doze alcofres cheios de pedaços de pão e de peixe. E os que comeram os pães eram quase cinco mil homens. Ou seja, não eram cinco mil homens. E logo obrigou seus discípulos a subir para o parco, e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. Quer dizer, ele faz uma falsa analogia baseada apenas em um valor matemático. E em nome disso ele está dizendo que existe uma legião romana sendo alimentada. Mas vamos desmascarar citando quem? Citando Mateus. Então vou começar aqui. Mateus, capítulo 14, versículo 16. Jesus, porém, lhes disse... Nós temos a mesma cena sendo descrita, só que por Mateus. Não é mistério que vão. Dá-lhes vós de comer. Então eles disseram, Não temos aqui, senão cinco pães e dois peixes. E ele disse, Trazemos aqui. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, tomou os cinco pães e os dois peixes, e erguendo os olhos ao céu, os abençoou, e partindo os pães, deu-os aos seus discípulos, e os discípulos à multidão. E comeram todos, e saciaram-se, e levantaram dos pedaços, que sobejaram doze alcofas cheias. E os que comeram foram quase cinco mil homens, além de mulheres e crianças. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco, e fossem diante para o outro lado, enquanto despedia a multidão. Vejam como esse sujeito é um completo mentiroso. Primeiro, porque ele cita Marcos de uma forma descontextualizada, afirmando que só havia homens. E quando, na verdade, nós temos que entender ali, que quando se fala de homens, eles estão falando de uma generalidade. Em Mateus, há um acréscimo de detalhes. Ou seja, que havia homens, além de mulheres e crianças. Então, nós temos duas cenas idênticas, somente com uma diferença de acréscimo, que é para dar um aspecto de redundância. E que, na verdade, se havia mulheres e crianças, nós estamos falando de uma multidão de judeus, que começaram a ouvir a palavra de Jesus Cristo, e não uma legião romana. De onde é que ele tira da cabeça isso? Deve ser das vozes da cabeça dele. Deve ser quando ele dá, sei lá, dá uma crise de diarreia, ele soltou e começou a concluir que, realmente, as quase 5 mil pessoas eram uma legião romana. Eu acredito que o senhor Antônio Miranda não sabe nem mesmo o que é uma legião romana, mas tudo bem. Vamos lá. Vamos ver outro besterol. Bom, agora que você descobriu que Jesus alimentou uma legião romana... É, legião romana, segundo as vozes da sua cabeça, segundo os humores da sua barriga, do seu fígado, porque, até o dado momento, eu estou querendo ver qual é a correlação entre o exército romano e a multidão que estava seguindo Cristo na Palestina. É isso que eu queria saber. A lógica dele é o seguinte. Se a legião romana tinha 5 mil homens, e olha aqui, nós temos que entender que a legião romana variava conforme as épocas, às vezes era 3 mil, às vezes era 4 mil, às vezes era 5 mil, a falsa analogia dele é uma questão numerológica. Se eu reunir 5 mil pessoas numa arquibancada de futebol, obviamente que eu reuni uma legião romana. Vamos lá, besterol, besterol, besterol. Que tal eu te mostrar que Jesus mandou o povo judeu pagar impostos a César? Confira comigo. Essa aqui é a maior caganeira de todas, mas vamos lá, besterol. Os capítulo 12, dos versículos 14 ao 17. E chegando eles, disseram-lhe, Mestre, sabemos que és homens de verdade, e de ninguém se te dá. Por que não olhas a aparência dos homens? Antes, com verdade, ensinas o caminho de Deus. É lícito dar o tributo a César ou não? Daremos ou não daremos? Então ele, conhecendo a sua hipocrisia, disse-lhes, Por que me tentais? Trazei-me uma moeda para que a veja. E eles lhe a trouxeram, e disse-lhes, De quem é esta imagem e inscrição? E eles lhe disseram, De César. E Jesus, respondendo, disse-lhes, Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus, e maravilharam-se dele. O que no grego seria, Kaisaros apodote Kaisari. Aqui é para ele dizer que ele é realmente um homem versado em grego. Mas vocês vão ver a tamanha merda que ele falou sobre esse trecho bíblico, e eu vou explicar o quanto esse trecho bíblico, longe da asneira que ele está falando, foi talvez um dos trechos bíblicos mais influentes da filosofia política do ocidente. E vocês vão ficar surpreendidos com o que eu vou falar. Vamos lá. Ou seja, o que Jesus está dizendo de forma explícita é, Pague os impostos a César. Apodote é um imperativo. Ah, é mesmo. É uma ordem. Quando eles perguntam se deveriam pagar impostos ou não, Jesus diz, Pague os impostos. Veja uma coisa interessante da malícia dele. Ele vai dar a entender futuramente aqui, que Jesus seria pró-romano. Deixa ele falar besteira, só para ele se enforcar, só para ele se fuder mesmo. Em Romanos 13, você verifica a mesma estrutura, utilizando exatamente a mesma palavra. Apodote passim tais ofailas. O que na tradução seria, Portanto, dai a cada um o que deveis, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem tributo, temor, temor, a quem honra, honra. Ou seja, aquela história de um judeu revolucionário anti-império romano é uma farsa. Olha, primeiramente, senhor Antônio Miranda, você fabricou um espantalho de Jesus Cristo que nunca foi defendido pelo cristianismo. Ou seja, de um Jesus Cristo revolucionário e anti-império romano. De onde é que você tirou isso? Você tirou isso da sua bunda? Das vozes, da sua cabeça, porque você não tomou remédio controlado? De onde é que você tirou essa ideia de que Jesus Cristo seria uma figura revolucionária no sentido anti-império romano? Se a preocupação de Jesus Cristo nem era essa. Vamos ver, vamos pesteirar, pesteirar. Jesus é pró-Roma. Pró-Roma? Pró-Roma, vamos lá. Vamos desmascar. Nós temos uma situação de malícia dos judeus, e em particular criou dos fariseus, em que eles fazem uma pergunta comprometedora para Cristo. Se vocês não se lembram bem a estrutura de certas perguntas que fazem para Cristo, são sempre perguntas dúbias que colocam em uma enrascada. Então, eles perguntam a seguinte questão. Devemos pagar tributo a César ou não devemos? Isso está incluído na questão do tributo ao próprio templo também. E Jesus Cristo perceber da malícia, porque se ele respondesse de uma forma em que ele pudesse afirmar a favor de César, ele seria contra os anseios judaicos nacionalistas. E se ele afirmasse em favor dos judeus, ele seria comprometido pela própria questão do Império Romano. Os próprios judeus que faziam questão de pagar tributos diriam a ele que ele seria contra Roma. Então, vejam que, na verdade, a pergunta é capciosa contra o próprio Jesus Cristo, para querer criminalizar Jesus Cristo. E o que Jesus Cristo faz na sua sabedoria divina? Ora, se César emite a moeda, se César tem o papel terreno de governo, então, e se vocês aceitam esse papel terreno, então, obedeçam esse governo. Mas, ao mesmo tempo, aqueles tributos que se dão a Deus são apenas de Deus. São tão somente de Deus. Se vocês perceberem o detalhe da resposta de Cristo, longe de ele ser pró-romano, é talvez uma das frases mais anti-romanas que você possa imaginar, porque prestar tributo a César, basicamente, não é somente você obedecer o governo romano. Não é somente você pagar impostos a Roma. É você também se sujeitar a todo o elemento do poder cívico romano. O que é o poder cívico romano? É o panteão, é a religiosidade romana, etc. Da feita que Jesus Cristo coloca César num papel que não se mistura com o papel de Deus, então, Cristo está colocando César numa situação inferior à situação de Deus. E, portanto, ele está sendo o mais radicalmente antepagão possível. E vejam que este detalhe mínimo influenciou a cultura do ocidente, porque foi a partir daí que nós temos a divisão que nós observamos na Idade Média, já no final do Império Romano, mas já no começo da Idade Média, a divisão entre o poder temporal e o poder espiritual. O poder temporal leigo e o poder eclesiástico. Ali se fala o quê? Que você não pode divinizar a política. Então, vejam que quando Jesus Cristo coloca a divisão entre um poder terreno e o poder divino, na verdade, ele está negando certos atributos a César e afirmando certos atributos a Deus. E que, na verdade, isso inspirou de forma tão radical o mundo ocidental justamente porque houve, a partir daí, uma dessacralização do poder político. Ou, pelo menos, se havia um elemento sacramental do poder político, esse sacramento é dissociado desse próprio poder. Ele não é originário desse poder. Então, por exemplo, vamos pegar o caso de Romanos 13 que esse debmental cita de uma forma completamente porca. Quando Paulo de Tarso diz que os poderes são instituídos por Deus e que, na verdade, se significa que esses poderes têm a função de aplicar a justiça, de aplicar a ordem, de punir as pessoas injustas, nós temos que entender um detalhe muito simples. Por que Deus institui o poder? Deus institui o poder terreno justamente para fazer a justiça dele. E que, portanto, esse poder terreno que tem uma função de cumprir a justiça divina, ele está necessariamente subordinado a um poder maior que o próprio poder terreno. Em outras palavras, se nós perguntarmos assim, nossa, todos os poderes são instituídos por Deus. Mas nós temos um Hitler, um Stalin, um homem extremamente brutal, cruel, desumano, injusto. E é aí que está o detalhe. Deus permite que os homens iníquos tomem poder, sim, mas, ao mesmo tempo, o fato de eles violarem todos os postulados da lei natural divina os transformam em usurpadores, em criminosos, como o próprio Agostinho já falava, que o governo injusto é uma confraria de ladrões, de usurpadores, de latrocidas, de bandidos. Então, observem que aqui está sendo fundamentado um novo princípio de política, que não é a política romana. É por isso que o cristão obedecia às leis que achava justas, como, por exemplo, pagar tributos a César. Vamos pegar o caso das primeiras comunidades cristãs. Eles obedeciam algumas leis romanas? Sim, contanto que essas leis romanas não violassem as prescrições divinas. Pagavam tributos? Sim. Evidentemente que o poder de César cumpria um certo papel social, que era o que? Construir as estradas, oferecer a segurança pública, e assim sucessivamente. Inclusive, um cristão tem a obrigação de respeitar a autoridade legítima, mesmo sendo pagã, contanto que ela não seja injusta, contanto que ela não seja usurpadora da fé e usurpadora da lei natural. Então é neste sentido que Cristo, na sua sabedoria, explana e coloca os judeus de uma forma desconcertada. Ou seja, que eles queriam que Jesus Cristo brigasse com o Império Romano. Ou então que ele brigasse com o Templo. Mas ele colocou a seguinte questão. Vocês não aceitam o poder romano? O que não se pode é o poder romano violar a seara do divino. Então, aquilo que é dado ao poder romano, dê ao poder romano. Aquilo que é dado a Deus, dê a Deus. O que não se pode dar ao poder romano é o culto divino. Como também, Roma cumpriu seu papel ali. E mesmo, podemos dizer, até providencial ali. E os judeus sabiam disso. Os doutores da lei sabiam disso. Inclusive, eles eram cúmplices daquele poder. É por isso que Jesus Cristo deu essa resposta. E em nenhum momento vocês vão observar um Jesus Cristo pró-romano. E é tão verídico isso, que os judeus entenderam perfeitamente a resposta de Cristo. Eles ficaram maravilhados com a resposta de Cristo. Por quê? Porque eles achavam que iam fazer uma pegadinha com ele, ser contra o Templo, os compromissos do Templo, os compromissos da fé judaica, ou os compromissos da política judaica, e os compromissos do Império Romano. Ele disse, não. Aquilo que é do Império Romano, dá para o Império Romano. Não são eles que estão emitindo a moeda, devolvem a moeda. Mas aquilo que é de Deus, é de Deus. E nem o Império Romano pode tocar. Simples assim. Vamos lá, vamos ver o Pesterol. Mas é óbvio que você consegue imaginar um judeu revolucionário anti-Império Romano que ordena que paguem impostos a Roma. Já parou pensar que, senhor Antônio Miranda, seu besta quadrada, que esse judeu revolucionário anti-Romano é uma criação da sua cabeça? Você está confundindo Jesus Cristo com um zelote. Jesus Cristo não era um zelote. Jesus Cristo é uma figura tão singular na história do judaísmo e na história mesmo que você querer colocá-lo à peste de revolucionário porque Jesus Cristo é revolucionário de uma outra forma. De uma forma espiritual tão profunda que não caberia explicar aqui em detalhes mas que com certeza não se adequa à sua fucinheira ideológica que você quer colocar em Cristo ou pelo menos na imagem histórica de Cristo. Até porque até o dado momento você só mostrou falsificação a sua versão sobre a multiplicação dos peixes é pura falsificação porque você não mostra nenhuma evidência de que aquelas pessoas reunidas fossem soldados romanos pelo contrário o texto é muito claro em dizer que aquelas pessoas eram judias e que estavam ouvindo a pregação de Cristo e que inclusive havia crianças e mulheres conforme está testado em Mateus. Se está testado em Mateus isso não muda substancialmente o texto de Marcos apenas mostra que o texto de Marcos é um pouco mais resumido enquanto o texto de Mateus é um pouco mais detalhado só isso então acaba com o seu argumento e eu pergunto o senhor Antônio Miranda por que você precisa mentir? por que você precisa trapacear? por que você precisa enganar as pessoas? vamos lá não é? agora perceba quem é a pessoa com a maior fé de Jerusalém? preste atenção essa aqui é uma pérola do besterol sabe e eu fico pensando o cara se acha inteligente falando dessa tremenda merda vamos lá Mateus capítulo 8 do 7 ao 13 e Jesus lhe disse e disse aos que o seguiam em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé mas eu vos digo que muitos virão do oriente e do ocidente e assentar a cião a mesa com Abraão e Isaac e Jacó no reino dos céus e os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores ali haverá pranto e rangir de dentes então disse Jesus ao centurião vai e como creste te seja feito e naquela mesma hora o seu escravo sarou olha olha vocês vão rir vocês vão rir dessa versão porca que ele inventou mas vamos lá vamos lá besteira 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 pegão ali amigo dos romanos os judeus já ficaram enciumados porque claro um judeu realizar um milagre para um pagão para um goi era uma coisa realmente escandalosa mas vamos lá essa passagem é reveladora pois mostra que o centurião romano é a pessoa que mais tinha fé em Jesus coincidência e ele no caso estaria vindo do leste do oeste para jogar fora os filhos de Israel e lá haveria fogo grande evidente cara Antônio você é burro cara você é tão burro esse nível será que vale tantos views será que vale tanto Google a licença para você falar uma merda dessa e passar vergonha é sério cara na boa eu não sei se você vai me ouvir você finge que eu não existo evidentemente porque pega porque pega mal para você mas a sua interpretação dizendo que aqui tirando a conclusão de que o fato de Jesus Cristo perceber no centurião um sentido de fé muitas vezes maior do que os judeus nele próprio como de fato se consagrou porque os judeus renegaram Cristo ou pelo menos uma parte da comunidade judaica renegou Cristo porque ele veio para os dele e os dele o rejeitaram isso é profético o que que revela essa questão do centurião e o que que revela a frase de Cristo revela o fato evidente e óbvio do prenúncio da igreja porque o prenúncio da igreja já não seria mais judia seria a igreja de vários povos do oriente e do ocidente e que os judeus seriam jogados no reino das trevas e quando se fala isso se fala do que do fato de eles terem renegado o messias que foi dado para eles é simples assim qual é o problema de afirmar que um centurião teria mais fé do que muitos de Israel ou do que o povo de Israel como aliás o povo de Israel caiu em apostasia foi punido por Deus várias vezes no antigo testamento isso aí é uma coisa óbvia evidente aí ele chega à conclusão de que reconhecer a fé de um centurião é ser pró-romano cara sinceramente isso é de uma argumentação tão esquizofrênica tão ridícula tão patética que não é história o que você está fazendo você está fazendo sabe quem você parece aqueles milenaristas evangélicos que vem meia dúzia de fatos completamente estapafúrdios e começa a adequar à bíblia ao apocalipse olha aqui está se cumprindo da profecia de Daniel olha está se cumprindo da profecia de João olha é isso que você faz cara isso é coisa de evangélico de meia pataca cara isso não é história o que você está falando você faz falsas analogias falsas insinuações e faz uma interpretação completamente porca da Sagrada Escritura nós temos uma cena também de Jesus Cristo com aquela mulher que é a Cirofenícia a Cirofenícia que também é citada como uma mulher cananeia e que essa mulher por exemplo pede um milagre para Cristo e Jesus Cristo diz para ela olha eu tenho que primeiro alimentar as crianças antes dos cachorrinhos e observem aqui que muita gente vai dizer que Jesus Cristo foi racista foi descrito não é porque o seguinte é porque os judeus da época de Cristo não gostavam dos pagãos em geral e chamavam de cães e Jesus Cristo chamava de cãozinho no sentido vem cá vem cá meu filhotinho de cachorro ali na verdade era uma questão de carinho ele estava demonstrando carinho para o mole apagar tá ele estava demonstrando carinho porque ele bota numa situação de diminutivo ali meu cachorrinho vem cá meu cachorrinho meu filhotinho tá e primeiro que ele tinha alimentar as crianças e aí a mulher cirofenícia fala para ele mas o cachorro também come as sobras e aí quer dizer olha só que coisa interessante aqui quer dizer essas crianças que seriam os judeus o povo eleito o povo privilegiado recusou esse privilégio o privilégio messiânico enquanto isso uma mulher pagã mostra ter um sinal maior de fé e de confiança em Jesus Cristo do que propriamente o próprio povo dele então temos inúmeras cenas com relação a isso com relação a questão de que os pagãos demonstram uma fé em Cristo maior do que os próprios judeus e temos aqui um outro aspecto vários aspectos várias cenas os três reis magos são o que? são pagãos mas que mostram o que? uma adoração ao Deus encarnado ao verbo encarnado esses detalhes da Sagrada Escritura são prenúncios de uma fé que se tornará fé universal que se tornará uma fé cristã ou seja uma fé de vários povos e várias nações se você não tem capacidade de ter percebido uma coisa tão óbvia e começa a dizer que Jesus Cristo é uma figura romana é bajulador de Roma e não sei o que não sei o que lamento dizer cara você é um idiota desconexo tão idiota desconexo que fica fazendo essas falsas conexões como no caso dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus vejam que os fariseus os doutores da lei hebraica sempre fazem perguntas capriciosas com Jesus Cristo sempre colocando Jesus Cristo numa situação constrangedora temos o caso por exemplo daquela da mulher adúltera que estava em ver ser apedrejada e mais uma vez testam Jesus Cristo colocando numa situação entre apedrejar a dúltera ou então perdoar a dúltera e ele reverte a argumentação atira a primeira pedra quem não tiver pecado aí o que aconteceu todo mundo dispersou se Jesus Cristo não fosse o Deus encarnado como de fato eu acredito que ele seja Deus eu diria que no mínimo ele era um homem genial ele era um homem de uma argumentação extraordinária tão extraordinária que ele entortava a cabeça dos judeus e eu acho que é por isso que Cristo mexe tanto com os judeus vocês não tem ideia de como os judeus se incomodam com Jesus Cristo e não é por causa das perseguições das brigas entre os judeus cristãos não isso é um mero detalhe porque a própria manifestação de Cristo coloca em xeque muitas coisas que os judeus acreditam muitos preconceitos que são arraigados nos judeus vamos ver o besteiro de novo vamos ver a besteira 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 se você não soube interpretar que aí Jesus está falando da guerra judaico-romana onde os romanos destruíram os judeus então eu fico muito curioso para saber o que você interpreta de um texto desse eu interpreto sim qual é a relação entre a guerra dos judeus e o fato de Jesus Cristo elogiar um pagão que tem mais fé do que muitas pessoas de Israel é a relação do cu com as calças cara isso não é argumento histórico cara isso não é argumento nem lógico porque até agora eu quero saber onde é que está a guerra contra os judeus pelos romanos e esse versículo do evangelho eu quero saber qual é a conexão é a conexão de um esquizofrênico é a conexão de alguém que quer enxertar uma ideia que não tem valor histórico algum e que só quer ganhar views e monetizações só isso vamos lá bom mas se você não está convencido de que Jesus está falando da guerra judaico-romana não eu não estou convencido não eu estou convencido de que você é um picareta mesmo só isso acompanhe comigo Marcos vamos besteirão besteirão ao sair Jesus do templo disse-lhe um de seus discípulos mestre que pedras que construções mas Jesus lhe disse vês estas grandes construções não ficará pedra sob pedra que não seja derrubada perceberam aqui como ele estava falando sobre a destruição do templo o que só ocorre na década de 70 durante a invasão romana ai meu Deus do céu deixa eu te explicar uma coisa o bobalhão os judeus tiveram dois templos todos os dois templos foram destruídos o primeiro templo de Salomão e o segundo templo de Herodes como é que você desconhece uma coisa tão básica que mexe no imaginário judaico e até hoje porque os judeus acreditam na reconstrução do terceiro templo como também Jesus Cristo fez uma previsão profética que se cumpriu e não só ele Paulo de Dasso também fez essa previsão e muitos outros que o templo será destruído e que de fato aconteceu ora se os judeus esperam o terceiro templo e se Jesus Cristo afirma claramente que ele destruiria o templo e o reconstruiria no terceiro dia então essa previsão essa observação do terceiro templo é muito anterior à destruição do próprio segundo templo porque o terceiro templo também é previsto dentro da expectativa judaica mas nós cristãos já vivemos o terceiro templo que foi a igreja porque quando Jesus Cristo fala que vai destruir o templo e vai reconstruí-lo é porque esse templo será um templo espiritual será a igreja comunhão corpo místico de Cristo basicamente isso mas ele fala assim como se o processo da destruição do segundo tempo fosse um elemento acidental isolado e não um elemento que está fazendo parte da historicidade judaica e observem que uma das questões para você destruir a unidade do povo pelo menos na época do mundo antigo é você destruir o templo ou então você usurpar o templo como muitas vezes os romanos faziam então destruir o templo é você destruir também o conceito cívico da unidade daquele povo só que os judeus tiveram que se virar seu templo e evidentemente que eles não vão derrubar a esplanada das mesquitas para reconstruir o terceiro templo com exceção de alguns judeus malucos acredito eu que a comunidade judaica não é tão doida assim claro que há inúmeras interpretações sobre a questão do terceiro templo na tradição judaica mas seja o que for o fato é o seguinte essa besta não entende coisa nenhuma vamos lá mas você já parou a pensar o que um judeu tendo as suas terras santas invadidas deveriam fazer contra o terrível império romano é óbvio que se Jesus era um revolucionário terrorista contra a Roma ele deveria mandar com que eles pegassem armas e as usassem contra os invasores olha até agora eu quero entender essa história do judeu revolucionário contra a Roma porque ele criou um espantalho e ele está atacando como se esse espantalho fosse uma crença cristã e na verdade nunca foi defendido nem pelo cristianismo primitivo porque a preocupação cristã na época de Cristo e até mesmo posterior era uma preocupação muito mais escatológica era uma preocupação muito mais centrada numa relação espiritual do que propriamente política então onde é que está essa correlação do judeu revolucionário é a correlação das vozes da cabeça dele como também é voz da cabeça dele e tão somente voz da cabeça dele a correlação falsa que ele faz com Roma e alguns trechos da Sagrada Escritura uma palhaçada uma palhaçada sem fim vamos lá vamos ver se é isso que aconteceu Lucas 6,29 se alguém bater em você numa face ofereça-lhe também a outra se alguém tirar de você a capa não o impeça de tirar a túnica Mateus 5,40,41 se alguém quiser processar-te e tirar-te a túnica deixe que leve também a capa assim se alguém o recrutar para andar uma milha vai com ele duas em um contexto histórico mais preciso milha é a unidade de distância utilizada pelo exército romano os quais recrutavam pessoas para fazerem suas tarefas ao melhor modo escravagista mesmo então Jesus está mandando seu povo se submeter ao invasor não seu idiota ele não está fazendo isso o que ele está fazendo é o que? é estabelecendo uma nova ética uma nova ética em que o seu inimigo sendo seu inimigo também ele é filho de Deus e sendo filho de Deus você também tem que vê-lo não necessariamente como alguém que está da mesma tribo que a sua nós temos que entender que a mentalidade do mundo antigo era o seguinte ainda que as pessoas pudessem se reconhecer como membros da mesma espécie isso não quer dizer que elas reconheciam as outras pessoas dentro do mesmo nível de dignidade um romano não reconhecia outro povo com um culto diferente dele com o mesmo nível de dignidade do que ele nem mesmo os judeus reconhecem um povo que seja goi que eles chamam ou que seja estrangeiro na mesma dignidade do que um próprio judeu então havia no mundo antigo essa mentalidade bizarra de que você tem que ser absolutamente impiedoso com o seu inimigo e não só com o inimigo até mesmo com o estrangeiro aquilo que não era da sua comunidade da sua cultura ou mesmo da sua religião cívica você tinha que vê-lo como diferente ou como inferior para subjugá-lo essa é a mentalidade do mundo antigo a mentalidade do mundo antigo era uma mentalidade muito bizarra nesse sentido esse conceito universal de humanidade que nós temos claro que nós temos algumas reminiscências e alguns pensadores gregos e alguns autores romanos nós temos claro alguns traços estoicos por exemplo nós encontramos isso alguns filósofos entre outras coisas no entanto no entanto isso não era culturalmente geral isso não fazia parte da cultura geral de boa parte do mundo antigo o mundo antigo via o inimigo via alguém que não fazia parte da polis da kiwitas romana por exemplo ou então aquele sujeito que não se sujeitava ao culto cívico ou o culto do deus dele particular a gente observa o seguinte a gente observa que esse pessoal era absolutamente impiedoso e absolutamente cruel com certas pessoas que não participavam da sua mesma patota e que dirá então os inimigos porque o que o Antônio Miranda está falando é o seguinte que nós temos que ser absolutamente impiedosos com os inimigos porque da feita que ele está negando validade que nós temos que amar os nossos inimigos que nós temos que ter compaixão com os nossos inimigos porque quando nós observamos essa linguagem de Jesus Cristo que fala dá cá ofereça outra face é evidente que ele não está dizendo de uma forma literal ele está dizendo no sentido de que você tem que ter paciência com aquelas pessoas que você tem divergências que você tem que ter misericórdia para aquelas pessoas inclusive Jesus Cristo fala o que você ganha só tendo os seus amigos se você pode ganhar também tendo esses inimigos ao seu lado ou seja Jesus Cristo está pregando uma concórdia uma concórdia baseada num critério de universalidade do ser humano observem que por exemplo Jesus Cristo fala da parábola do bom samaritano quando alguém pergunta para ele dizendo quem é o próximo porque você fala amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo e Jesus cita justamente um povo pelo qual o judeu absolutamente desprezava que era o samaritano e por que o samaritano era desprezado? porque embora o samaritano tivesse origem judaica mas ele era um povo misturado com os pagãos ele era um povo que tinha se desvinculado do judaísmo originário e portanto esse povo era muito discriminado pelos judeus e ele mostra com uma sabedoria ímpar que acima que acima das nossas diferenças acima das nossas peculiaridades e até dos nossos preconceitos existe a humanidade da outra pessoa existe a dignidade da outra pessoa e vejam que na história quem se compadece daquela pessoa que foi espancada pelos bandidos é justamente o mais estranho de todos o que menos espera para ser ajudado então vejam o grau de porcaria de lixo que o Antônio Miranda nos brinda em dizer basicamente o seguinte que não a pregação de Jesus é apenas para o que? para pacificar o povo judeu vocês acham mesmo que os romanos perderiam tempo criando algum mecanismo secreto para esmagar judeu? eles passariam fio de espada e pronto Romano é guerreiro Romano era matador e acabou e não tinha essas frescuras não isso aí é frescura do Antônio Miranda isso não existe vamos lá Mateus 5 43 a 45 vamos lá Besterol vocês ouviram que foi dito ame o seu próximo e odeie o seu inimigo mas eu lhes digo amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem é claro orar para aquelas pessoas que estão me perseguindo mas quem é que pode estar perseguindo você agora nesse momento? pode ser seu irmão pode ser seu pai pode ser sua mãe pode ser qualquer pessoa então a elevação espiritual do cristianismo é observar realmente as deficiências do próximo observar as limitações do próximo o que não implica dizer que isso esteja isento da justiça porque o mesmo cristianismo que fala que temos que dar a outra face é o cristianismo também que defende a justiça que defende a autoridade Romanos 13 está aí para revelar que a autoridade tem o poder e o direito de punir o iníquo o injusto e etc dentre outras coisas vamos lá é eu sei é muito complicado pois agora você vai ter que defender um Jesus pacifista um Jesus Gandhi um Jesus que manda amar o inimigo imagine os judeus tendo que amar os nazistas durante a segunda guerra complicado né? não não é complicado não muitos cristãos rezaram pelos nazistas muitos cristãos rezaram pelos seus algozes aliás eu poderia citar o Victor Franklin que foi um judeu que foi deportado para um campo de concentração e uma vez ele falou de um médico nazista que fez coisas terríveis no campo de concentração e ele reconhecendo que essa pessoa depois quando foi deportada esse mesmo indivíduo que participou de um sistema criminoso esse cidadão foi deportado para um campo de concentração soviético ele escutou que esse sujeito teve uma mudança de vida e teve uma conduta exemplar nessa cadeia ajudando os doentes e etc e veja que Franklin não era cristão era judeu e mesmo assim ele reconhecia que mesmo no nazista haveria uma chance de conversão e aqui nós temos que entender que a palavra chave que nós encontramos muitas vezes na questão do perdão ou mesmo na questão da redenção cristã é que com certeza o cristianismo não dispensa justiça tanto não dispensa justiça que existe o inferno e o inferno são para aquelas pessoas que realmente não tem não querem mudar de vida não querem nada e tendo dado todas as chances possíveis para que elas mudem elas não querem mudar porém a fé cristã também nos dá a chance de modificar e de redenção vocês acham que o nazista não pode ser redimido vocês acham que o criminoso não pode ser redimido há pessoas que podem se redimir podem há pessoas que podem se arrepender dos seus crimes há pessoas que podem se arrepender das suas ações mas tudo que o senhor Antônio Miranda prega é a impiedade pela impiedade ou seja não existe misericórdia não existe compaixão nem pelas pessoas que erram nem pelas pessoas que cometem erros até mesmo graves e observem que cometer erros não é imprescindível da justiça Jesus Cristo nunca pregou algo que seja contrário à justiça aliás se não me falha a memória não sei se foi Santo Atanásio que dizia isso que misericórdia sem justiça é licenciosidade justiça sem misericórdia é vingança e nós temos que entender aqui que a fé cristã dá a devida proporção ao ato humano a devida proporção daquelas pessoas que querem e podem mudar e aquelas pessoas que não querem e não podem mudar ninguém vai negar por exemplo que muitos nazistas mereceram o destino que de fato lhes coube ser enforcado ser fuzilado e etc eu não nego que muitas pessoas infelizmente mereceram morrer que muitas pessoas mereceram ser punidas pelos seus crimes abomináveis mas ninguém pode negar também que houve pessoas que tentaram se redimir que houve pessoas que se arrependeram amargamente pessoas até se enlouqueceram tamanha maldade pelo qual participaram e aquelas pessoas que são contritas e aquelas pessoas que querem realmente uma abundância de vida e querem e querem realmente ser boas pessoas como no caso do bom ladrão o bom ladrão da cruz será que essas pessoas não terão oportunidade de ter uma chance aí eu deixo pra vocês esse critério Mateus 10 versículo 34 não cuideis que vim trazer paz à terra não vim trazer a paz mas a espada porque eu vim por em dissenção o homem contra seu pai e a filha contra sua mãe e a nora contra sua sogra e assim os inimigos do homem serão os seus familiares bom Jesus traz aqui uma oração coordenada sindética adversativa para falar que ele não veio trazer paz aquele território e sim a guerra a espada o que novamente ocorre em 70 ai meu Deus do céu se eu disser que um amigo entrou em guerra contra a esposa dele eu vou dizer por exemplo que isso tem a ver com a guerra da Ucrânia ai 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 se uma pessoa entrou em briga uma família por exemplo sei lá uma família de empresários entrou em pé de guerra entre si uma família de empresários irmãos brigando entre irmãos mãe brigando com filho filho brigando com a mãe ou com pai etc ou então estão numa batalha campal no judiciário isso quer dizer necessariamente que eu estou correlacionando a segunda guerra mundial ora Jesus Cristo disse que não veio trazer a paz mas a espada justamente porque ele sabia que o fato do ser cristão causaria divisão como de fato causou afirmar ter fé em Cristo significa certos tipos de posicionamentos e posturas de vida que te fazem diferenciados e até estranhos a seu pai e a sua mãe e isso até hoje ainda mais numa sociedade como a nossa que é cada vez mais descristianizada que dirá então nos primórdios do cristianismo quando se alguém não era judeu era pagão simples assim Jesus Cristo não veio trazer a paz mas a espada por que? porque ele sabia que o fato de que assumir a entrega por ele implicaria posições e posturas extremamente desagradáveis para muitas pessoas e temos também o sinônimo da justiça porque da mesma forma que Jesus Cristo é misericórdia Jesus Cristo também é justiça porque o mesmo Jesus Cristo que é o príncipe da paz o mesmo Jesus Cristo que também fala que não vai trazer a paz a espada é também o mesmo Jesus Cristo que um dia julgará toda a humanidade e aí Deus te abençoe Deus te abençoe